Vamos então dar início à aula sobre sibilância recorrente e asma. Como sabem, esta aula está incluída no capítulo de pneumologia e alergologia, sendo que é uma aula que está classificada com relevância A, e desta forma então percebemos que é uma aula extremamente importante. Vou então abordar os dois temas, divididos desta forma, como veem. Começando então com a sibilância recorrente. Esta caracteriza-se pela obstrução do fluxo das vias aéreas, originando aquilo a que chamamos sibilos ou pieira, e desde já fazer distinção destes dois termos. Portanto, o sibilo é o som contínuo de alta frequência que é audível com o estetoscópio e tem de facto um predomínio na expiração, uma vez que resulta de obstrução à saída do ar. E depois temos então a pieira, que é o som equivalente ao sibilo, mas que é audível sem o estetoscópio. De salientar que a sibilância recorrente é muito prevalente, sobretudo em idade pré-escolar, portanto antes dos 5 anos, e desta forma até aos 3 anos, cerca de 50% das crianças têm pelo menos um episódio. Uma coisa muito importante a salientar é sem dúvida de que a maioria dos casos desaparece espontaneamente até à idade escolar. Relativamente à definição de sibilância recorrente, portanto, esta define-se quando eu tenho 3 ou mais episódios de sibilância nos primeiros 3 anos de vida ou 3 ou mais episódios no último ano, sendo que há uma boa resposta aos broncodilatadores. Aqui quero também referir a diferença entre sibilância recorrente e bronquiolite, portanto, perceber que na bronquiolite nós também podemos ter pieira, sibilos, só que temos também geralmente um quadro de febre e de coriza associado, e para além disso, perceber que bronquiolite refere-se apenas ao primeiro episódio de sibilância, ou seja, a partir do segundo ou terceiro episódio, não é correto utilizarmos o termo bronquiolite de repetição, mas sim devemos antes utilizar agudização de sibilância ou mesmo sibilância recorrente, se já fizer parte da definição. Relativamente à etiologia da sibilância, esta parece resultar da interação entre fatores ambientais e polimorfismos genéticos. Nos fatores ambientais destaco, acima de tudo, as infecções, sobretudo as infecções víricas, mas também os alergénios e a própria exposição ao tabaco, e nos polimorfismos genéticos, como vocês sabem, estamos a referir-nos à própria tendência pessoal para atopia, rinita alérgica ou mesmo história familiar de asma. Aqui estão então as principais causas de sibilância recorrente, portanto as causas mais frequentes, e desde logo as infecções víricas, como eu referi, sendo que o vírus sensicial respiratório é dos vírus mais comuns, sobretudo na idade pré-escolar. Depois temos também a hipertrofia do tecido linfóide, e esta é uma característica que em muito contribui para a presença de sibilância antes dos 3 anos, uma vez que se associa a outras características típicas da idade, como o facto das vias aéreas serem de pequeno calibre, terem pouca elasticidade, e portanto tudo junto vai contribuir para uma maior facilidade na obstrução da via aérea. E salientar aqui que este tecido linfóide tende a regredir com o avançar da idade. Depois temos também a doença de refluxo gastroesofágico, em que neste caso o que acontece é a aspiração de conteúdo, e que vai desta forma provocar um broncospasmo, causando assim diminuição do calibre das vias respiratórias. Por fim temos a asma, ou seja, a tendência individual e muitas vezes herdada para atopia, e como vamos ver mais à frente vão então corresponder aos casos de sibilância que pela sua persistência correspondem à verdadeira doença em si, portanto a asma. Depois temos aqui outras possíveis causas para a sibilância recorrente. E aqui salienta então a aspiração de corpo estranho, a fibrose quística, que devemos sempre suspeitar quando temos por exemplo uma história de prolapso retal e outras características típicas, e ainda o distúrbio da ansiedade. Salientar aqui que é mais frequente nos adolescentes, e que se assemelha à sibilância, no entanto não tem o componente de broncospasmo. Depois a sibilância pode ainda ser classificada em sibilância transitória até aos 3 anos, sendo que então desaparece espontaneamente, e neste tipo de sibilância os principais fatores de risco são o tabaco e as infecções víricas. Depois temos a sibilância persistente, portanto aquela que se mantém após os 6 anos, e neste caso os fatores de risco geralmente já estão presentes então história familiar de atopia, rinita alérgica, alergia alimentar já diagnosticada na criança, e depois temos também a sibilância de início tardio, que é aquela que vai surgir após os 3, 4 anos. Aqui é importante sabermos que a sibilância transitória corresponde à maioria dos casos, tal como eu referi no início, portanto desaparece espontaneamente depois na idade escolar, e saber também que qualquer tipo de sibilância se pode associar futuramente com o diagnóstico de asma, no entanto parece então haver uma maior associação à asma no caso da sibilância persistente e na sibilância de início tardio. Passando agora para o tratamento, este divide-se em tratamento de fase aguda e tratamento de manutenção, sendo que na maioria dos casos as crianças podem precisar dos dois. Relativamente então ao tratamento de fase aguda, utilizamos os broncodilatadores, portanto desde logo os beta-2 agonistas de cortação, o mais usado, o salbutamol, e também os anticolinérgicos, portanto aqui destacar o brometo de hiperatrópio. Saber que normalmente utilizamos o salbutamol isoladamente, ou então a associação salbutamol com brometo de hiperatrópio. Relativamente ao corticoide sistémico, como é o caso da prednisolona oral, este só deve ser utilizado numa agudização grave, quando não temos uma melhoria com o uso dos broncodilatadores referidos anteriormente e sempre após a observação médica. Passando para o tratamento da fase de manutenção, a primeira linha são sem dúvida os corticoides inalados, portanto o budesonido ou a fluticazona, e a segunda linha temos então a hipótese dos antileucotrianos, neste caso o mais usado é o montelocaste oral, sendo que ele está indicado para associar ao corticoide inalado quando temos ausência ou pouca resposta apenas com o corticoide, e uma outra situação em que também pode ser usado é quando temos uma pieira induzida por vírus. De salientar aqui que o montelocaste oral só pode ser utilizado nas crianças com idade superior a 6 meses. Fazendo agora a pergunta, e então quando devemos iniciar o tratamento de manutenção? Sempre que tivermos dois episódios com necessidade de corticoide oral, ou um episódio de agudização em que houve necessidade de internamento, ou ainda quando temos casos de sibilância persistente, ou seja, a sibilância que não ocorre só na crise, mas sim persiste diariamente. Saber que o tratamento de manutenção deve ser mantido durante 3 a 6 meses, no mínimo, este é o período mínimo para vermos algum efeito, e deve ser feita uma avaliação da resposta terapêutica a cada 3 meses. Quanto ao prognóstico da sibilância recorrente, portanto, a sibilância recorrente que está associada aos vírus associa-se a um melhor prognóstico e, como vimos, tende a desaparecer espontaneamente. Pelo contrário, quando a origem da sibilância recorrente é multifatorial, esta associa-se a uma maior predisposição alérgica, a sintomas mais persistentes e, desta forma, um maior risco de vir a desenvolver asma. Desta forma, existe, assim, um índice preditivo de asma, mais especificamente para asma atópica, sendo que, então, pode ser aplicado nas crianças com menos de 3 anos e o que se conclui é que temos um risco aumentado de asma se tivermos perante uma situação de sibilância recorrente em criança com menos de 3 anos associado a um critério major ou dois critérios minor. Aqui, nos critérios major, temos, então, a asma parental, a criança ter eczema atópico ou ser já sensível a determinados alergénios e, nos critérios minor, a presença de rinita alérgica, sibilância não induzida por vírus, eosinofilia periférica e já uma alergia, então, comprovada ao leite, ao ovo ou aos frutos secos que, geralmente, então, se identifica na fase da diversificação alimentar. Passando, então, agora para a asma. Desde já salientar que a asma é a doença crónica mais prevalente na idade pediátrica e é, então, uma doença heterogénea caracterizada, essencialmente, por duas coisas. Portanto, desde logo, temos uma inflamação crónica das vias aéreas que vai originar uma obstrução ao fluxo de ar, sendo que esta obstrução pode ser total ou parcialmente reversível, seja por ação medicamentosa, seja de forma espontânea. E depois, temos, então, esta inflamação das vias aéreas associada a uma hiperreatividade brónquica, a diversos estímulos, desde logo o exercício, o riso ou o choro, mas também os alergénios, a própria poluição ou mesmo as infecções. Desta forma, percebemos, então, que a asma tem uma etiologia multifatorial e resulta, assim, da interação entre fatores ambientais e a própria genética, portanto, predisposição genética da criança. Relativamente ao diagnóstico, o diagnóstico da asma é clínico e saber, desde logo, que a asma começa geralmente antes dos 2, 3 anos, com o primeiro episódio de bronquiolite vírica. E como vimos anteriormente, na criança que tem uma verdadeira predisposição para a asma, esta vai ter tendência a repetir esses episódios de pieira, a que chamamos sibilância recorrente e não bronquiolite de repetição, como já vimos, e também não devemos chamar, desde logo, asma. E isto porquê? Porque até aos 5 anos, o diagnóstico de asma é controverso. Só a partir dos 5 anos é que podemos afirmar com mais certeza que a criança tem um verdadeiro diagnóstico de asma. Para o diagnóstico, começamos, então, pela anamnese, em que temos a presença de tosse, não produtiva e irritativa, e que ocorre, sobretudo, com as posições a determinados alergénios específicos. Depois, está também presente a pieira, que pode ser recorrente ou apenas durante o sono, bem como também pode ser desencadeada pelo esforço, portanto, pelo exercício. Depois, está também geralmente presente a dispneia e o aperto torácico, e de salientar que estes sintomas tendem a ser mais frequentes à noite e ao acordar. saber também que os sintomas vão persistir fora dos períodos de infecção respiratória e variam, quer na sua intensidade, quer ao longo do tempo. Para além disso, se houver também uma boa resposta aos broncodilatadores, isso também favorece o diagnóstico de asma. Depois, é também importante a realização de uma história clínica completa, desde logo, averiguar se há antecedentes familiares de atopia e mesmo antecedentes pessoais, por exemplo, se já tem alguma alergia diagnosticada durante a fase da dedicação alimentar. Depois, identificar também o ambiente em que a criança está inserida, desde logo, se tem animais domésticos, se está exposta a tabagismo passivo, se vive em ambiente urbano ou rural. E ainda tentarmos, então, perceber quais os fatores desencadiantes das crises. Salientar aqui que os vírus são os principais desencadiantes em todas as idades. E depois, temos também os alagénios específicos, que devem ser pesquisados sempre que há uma suspeita de asma alérgica, e de referir também situações emocionais e de ansiedade que mimetizam uma crise de asma, apesar de não estar presente o broncospasmo, como eu referi anteriormente. No exame objetivo, devemos, então, procurar sinais que nos sugiram atopia, como é o caso da xerose cutânea, o eczema atópico, olheiras alérgicas, ver também se estão presentes sinais de rinoconjuntivite, portanto, a presença daquele corrimento nasal, hipérémia conjuntival, o lacrimejo frequente, e depois, claro, na auscultação e, sobretudo, no momento de crise, a presença de sibilos, crepitações, e atenção que podemos mesmo ter em algumas situações uma diminuição global dos sons, que resulta de um broncospasmo mais intenso. De referir também que, no período intercrise, a auscultação pode ser normal. Depois, devemos ter sempre em atenção que existem determinados fatores de risco para a criança ter uma sibilância recorrente e esta poder, então, evoluir para asma. Desta forma, devem estar atentos no enunciado, portanto, se referem a estes fatores. Eu dividi em três partes para ser mais fácil memorizarem. Portanto, na primeira caixa temos aquilo que já temos vindo a falar, ou seja, a história familiar de asma, história pessoal de rinita alérgica ou eczema atópico, a sensibilização a alergénios e onalantes ou alimentares. Depois, na segunda caixa, fatores de risco não modificáveis e aqui salientar o sexo masculino. Depois, também o valor elevado da IgE total sérica e sintomas na primeira infância. E na última caixa, então, aqueles mais relacionados com a exposição ambiental. Portanto, desde logo, a exposição tabágica e as infecções virais, sobretudo com a entrada precoce nos infantários. Falando agora dos diagnósticos diferenciais, estes podem ser agrupados por idades e devem ter apenas uma ideia. Temos, então, nos primeiros três meses de vida, salientar a displasia broncopulmonar e as alterações, sobretudo, anatómicas congénitas, o caso, por exemplo, de tráqueo malássia, fístulas tráqueoesofágicas. Depois, dos três aos 12 meses, aqui, o refluxo gastroesofágico e a fibrosa quística. São dois diagnósticos muito importantes que se deve ter em conta. e depois, na criança maior, portanto, com mais de um ano, salientar a aspiração do corpo estranho, bem como também a disfunção das cordas vocais, esta mais típica nos adolescentes. Relativamente aos exames complementares, saliento aqui, então, três tipos de exames complementares, portanto, o estudo funcional respiratório, a pesquisa de atopia e a prova terapêutica. Relativamente ao estudo funcional respiratório, é importante para o diagnóstico, no entanto, salientar que, se este estudo for normal, não exclui o diagnóstico de asma e este tipo de estudo também é utilizado na própria avaliação da doença ao longo do tempo. Está, então, recomendada a realização de espirometria com prova de broncodilatação se tivermos, então, perante uma criança com mais de 5 anos. E atenção a isto da idade, esta é uma ideia com que devem ficar porque é muito fácil eles fazerem uma pergunta relacionada com isto, ou seja, perceber que nas crianças com 5 ou menos anos não podemos realizar espirometria. No entanto, a espirometria é, de facto, o exame gold standard, então, acima dos 6, 7 anos. Portanto, a partir dos 6 anos está, então, indicada a sua realização. A espirometria vai informar quanto à gravidade, quanto à limitação do fluxo aéreo e ainda se temos ou não reversibilidade. Sabemos, então, que se tivermos uma diminuição da razão entre o FEV1 e a capacidade vital forçada, isso indica-nos uma limitação do fluxo e se tivermos, então, a presença de um aumento de 12% do FEV1 após o broncodilatador, isso indica reversibilidade e, desta forma, é a favor do diagnóstico de asma. Depois, relativamente à pesquisa da atopia, de facto, numa criança com suspeita de asma deve ser sempre avaliada a existência de atopia e nós, então, podemos fazer isso através do hemograma com a pesquisa de eosinofilia, fazer o doseamento da IgE e também a realização de testes cutâneos ou Prick-tests. Depois, a prova terapêutica. Em crianças com menos de 5 anos e diagnóstico provável de asma, deve, então, fazer-se uma prova terapêutica com o corticoide inalado em baixa dose durante cerca de 2, 3 meses. Se tivermos melhoria dos sintomas, isso suporta o diagnóstico. Se tivermos ausência de melhoria, isso não é a favor do diagnóstico de asma, no entanto, também não exclui o diagnóstico. Portanto, resumindo, nas crianças com menos de 5 anos e 5 anos inclusive, temos a história clínica sugestiva, devemos fazer o estudo da atopia e a prova terapêutica, como eu disse, 2, 3 meses. Nas crianças com mais de 5 anos, em vez da prova terapêutica, fazemos, então, a espirometria com a prova de broncodilatação e salientar também que relativamente ao registro de tórax, este apenas está indicado para descartar outras patologias, portanto, não é mandatório fazermos um raio-xistórax para o diagnóstico de asma e só deve, então, ser feito quando há dúvidas no diagnóstico. Depois, temos aqui, então, a classificação da gravidade da asma, portanto, é algo que também devemos procurar perceber como é que fazemos e, portanto, eu trago-vos aqui esta tabela para, então, explicar que, de facto, esta avaliação da gravidade é baseada em quatro fatores principais, portanto, a presença de sintomas diurnos, a frequência dos despesares noturnos, se há necessidade de terapêutica de alívio dos sintomas e se existe uma interferência com a atividade habitual, portanto, a atividade do dia-a-dia. Claro que não vão estar a decorar toda esta tabela, o importante é tentar arranjar forma de decorar certos parâmetros e, desta forma, então, conseguirem encaixar nos diferentes tipos de gravidade. Começando, então, com a asma intermitente, portanto, é aquele tipo de asma em que, reparem, eu não vou ter nunca o uso de terapêutica de alívio, portanto, não tem essa necessidade e não tem qualquer interferência com a atividade habitual. Depois, na asma persistente, podemos, então, dividi-la em ligeira, moderada ou grave. Na ligeira, reparem aqui que temos uma interferência mínima com a atividade do dia-a-dia e eu faço o uso da terapêutica de alívio, mas não é de forma diária, ok? Pelo contrário, na asma moderada, eu já utilizo diariamente a minha terapêutica de alívio e, desta forma, então, tenho alguma interferência na atividade do dia-a-dia. Depois, na asma grave, conseguimos, então, perceber que temos sintomas diurnos durante quase todo o dia, portanto, eu preciso da terapêutica de alívio várias vezes por dia e tenho, desta forma, uma limitação extrema do meu dia-a-dia. Passando, então, agora para o tratamento da asma, desde logo, referir os principais objetivos do tratamento, ou seja, o controlo dos sintomas, prevenir as agonizações, portanto, as crises e, acima de tudo, controlar a inflamação das vias aéreas, obviamente, com um mínimo de efeitos adversos. Aqui, saliento que é importante nós referirmos sempre aos pais que a criança deve fazer o tratamento de manutenção mesmo não tendo sintomas, uma vez que este controlo da inflamação das vias aéreas só é conseguido com esse tratamento de manutenção contínuo. Muitas vezes, a criança não tem sintomas, no entanto, está presente uma inflamação constante das vias aéreas. Começando, então, com as medidas gerais. Das primeiras coisas que devemos, de facto, perceber e depois, então, fazer é evitar alergénios desencadentes, portanto, depois de já percebermos que as crises são despilotadas pela exposição a determinados alergénios, é, então, tentar evitar ao máximo esses alergénios. Depois, uma coisa muito importante também é a promoção do exercício físico, que também aqui vai ter um importante papel no controlo da asma, o tratamento de comorbilidades, como a sinusite ou a renite, que também potenciam o aparecimento de crises e, isto também, muito importante ficarem com esta ideia, a vacina da gripe. De facto, a vacina da gripe anual está, então, recomendada para todas as crianças com asma e que se encontram sob o corticoide sistémico. Relativamente aos fármacos, vamos, então, ter os fármacos de controle, portanto, para o tratamento de manutenção e, depois, os fármacos utilizados em crise, como eu vou, então, apresentar de seguida. Aqui, quero só referir que o tratamento da asma sofre atualizações quase anualmente e, portanto, esta aula já está a segunda ou última atualização, portanto, GINA 2020. Começando, então, com o tratamento de controle. Os corticoides inalados são, sem dúvida, a primeira linha no tratamento inicial e em todas as idades. Isto porquê? porque são os mais eficazes no controle da doença a longo prazo. Está provado que diminuem a frequência das exacerbações agudas, diminuem o número de idas ao serviço de urgência e melhoram quer a qualidade de vida, quer a própria função pulmonar. Como exemplos, temos, então, a fluticazona e o budesonido, como já também tínhamos visto na sibilância recorrente. No entanto, para além dos corticoides e segundo as mais recentes orientações presentes no GINA, nas crianças com 12 anos ou mais, quer na terapêutica de crise, quer na terapêutica de manutenção, está, então, recomendado associar ao corticoide inalado, portanto, que vimos no slide anterior, um beta-2 agonista de longa ação, portanto, um broncodilatador de longa ação. Mais especificamente, o formatoral, uma vez que tem um início da ação curto, portanto, um, dois minutos e o seu efeito vai durar cerca de 12 horas e, por isso, conseguimos perceber que ele pode ser usado e vai ser eficaz quer na crise, quer na manutenção e terem atenção que falam mesmo da associação específica budesonido mais formatoral. E, por isso, é que este é, talvez, o slide mais importante desta aula, aqui para salientar que falam, portanto, do cut-off dos 12 anos e, desta forma, nas crianças com 12 anos ou mais, devemos preferir o budesonido e associá-lo sempre ao formatoral. Nas crianças mais pequenas, vamos, então, utilizar a fluticazona em monoterapia. Ter também atenção que os broncodilatadores de longa ação nunca podem ser usados em monoterapia, mas sim sempre em associação com, neste caso, o corticoide. Depois, temos os antileucotrianos, que têm um efeito broncodilatador direto ao antagonizarem os receptores dos leucotrianos e, desta forma, diminuem quer os sintomas, quer as exacerbações. Eles são usados, habitualmente, em associação com os corticoides inalados, isto é, antes de aumentarmos a dose do corticoide, devemos fazer esta associação, mas atenção que em determinadas situações eles podem ser usados de forma isolada, portanto, em monoterapia e essas situações são nas crianças entre os 2 e 5 anos que têm apenas uma sibilância induzida por vírus ou então também, por exemplo, na asma induzida pelo exercício. O antileucotriano usado é, portanto, o monto-locaste em dose única diária. Aqui, só referir que existem também as teofilinas e é mais para terem ideia de que são menos eficazes que os corticoides inalados e, desta forma, a única indicação para usarmos as teofilinas é na asma persistente grave e sempre em associação com os corticoides inalados. Elas não estão recomendadas nas crianças com menos de 12 anos, portanto, não são de todo uma terapêutica utilizada em grande parte na pediatria e, desta forma, se vos aparecer alguma questão relacionada com as teofilinas, ter-se sempre em atenção e ter muito cuidado para selecionar a opção correta como sendo parte do tratamento. Regra geral, à partida, será para excluírem a opção das teofilinas. Relativamente ao anticorpo monoclonal anti-IGE, quero apenas fazer um breve apontamento, portanto, para terem a ideia que é também uma terapêutica disponível e são anticorpos que se ligam à imunoglobulina E circulante e, desta forma, diminuem os seus níveis sanguíneos. Vão, de facto, reduzir os sintomas e exacerbações e ter atenção que só está recomendada nas crianças com mais de 12 anos que apresentam uma asma grave e que não responde à terapêutica estándar, ou seja, quando já estamos a fazer os corticoides inalados em altas doses em associação com o broncodratador de longa ação. O exemplo, então, que temos do anticorpo monoclonal que costumamos utilizar é o homalizumab. Quanto à imunoterapia específica, salientar apenas que pode ser útil nos casos de asma alérgica em que não há possibilidade de se evitar o alergênio e que a sua eficácia é limitada, nunca devendo ser feita um tipo de imunoterapia na presença de asma grave. Isto porquê? Porque há risco de reação anafilática. De facto, a imunoterapia específica parece reduzir os sintomas e as exacerbações e assim conseguimos reduzir o uso de terapêutica de rescate. Depois, é também importante fazermos uma avaliação do controlo da asma e aqui, só para perceberem quais os parâmetros que me permitem, portanto, essa avaliação. Desde logo, os sintomas diurnos se estão presentes e qual a sua frequência. despertares noturnos e a sua frequência também, como também a necessidade de medicação de crise e se eu tenho limitação da minha atividade do dia-a-dia devido, então, à asma. Então, conseguimos perceber por esta tabela que consideramos que a asma está controlada quando não temos nenhum destes parâmetros, parcialmente controlada se tivermos um a dois e não controlada, então, se tivermos praticamente todos os parâmetros presentes. Aqui, trago-vos o diagrama da escalada terapêutica que está presente no GINA, portanto, de 2019 e 2020 e reparem que é para crianças com 12 anos ou mais, sendo então o mesmo esquema igual para os adultos que provavelmente já estudaram. A grande diferença e, portanto, muito, muito perguntável é, sem dúvida, a preferência para a terapêutica de alívio ser sempre o corticoide inalado associado com o formotrol em detrimento, então, do uso de beta-2 agonistas de ação curta como o caso do saltamol e, assim, numa primeira etapa começamos, então, com a associação do corticoide inalado ao formotrol em SOS. Depois, se tivermos, então, um mau controle dos sintomas ou temos crise cerca de duas vezes por mês, podemos manter a terapêutica em SOS ou, pelo contrário, podemos, então, começar a usar um corticoide diário inalado em baixa dose. Depois, subindo-te de grau, ou seja, quando os sintomas passam a ser diários com despertares noturnos pelo menos uma vez por semana, então, devemos fazer tratamento de manutenção, sem dúvida alguma e, desta forma, então, começar com o corticoide em baixa dose associado ao broncodilatador de ação longa ou, então, temos também a possibilidade de utilizar e associar os antagonistas dos leucotrianos, que são também, portanto, uma opção terapêutica. Depois, se mesmo assim não obtivermos, então, o controle que desejamos, vamos sempre aumentando a dose do corticoide em associação ao formotrol até que chegamos, então, à etapa 5 em que temos uma associação em altas doses, mas salientar aqui outras terapias adicionais, como vimos, então, anteriormente e também para o facto de chegando a esta etapa é sempre uma condição para se referenciar à consulta de especialidade. Aqui, o mais importante não é saberem especificamente a que etapa corresponde cada tratamento, o mais importante é perceberem que, tendo em conta as características que vos apresentam do doente, portanto, se tem crises e sintomas diários, se tem despertares noturnos, se tem muitas crises por semana, por mês, se já iniciou um tratamento, perceber, então, e tentar encaixar neste esquema e perceber, então, qual o passo seguinte, se aumentar a dose, se associar a uma outra terapêutica ou se já está na etapa 5, portanto, na mais grave em que podemos, então, precisar das terapias adicionais que falei anteriormente. Passando agora para o tratamento de crise, aqui, também vai ser importante nós dividirmos as crianças em menos de 12 anos ou 12 anos ou mais, portanto, e saliendo aqui mais uma vez o catófilo dos 12 anos, também no tratamento de crise, então, temos que utilizar uma vez que o tratamento recomendado é diferente e, por isso, nas crianças com menos de 12 anos, o que está recomendado é, portanto, a utilização dos beta 2, agonistas de curta ação, aquilo que já era recomendado anteriormente e em que o salutamol é o mais utilizado. Depois, nas crianças, então, com 12 anos ou mais, tal como vimos anteriormente no esquema da Gina, devemos, então, utilizar o budesonido, portanto, o corticoide inalado, associado especificamente ao fórmula utrol, portanto, um beta 2 agonista de longa ação. De notar também, e isto é uma coisa que pode ser perguntada, que a dose da terapêutica de manutenção pode ser duplicada, portanto, durante a crise, portanto, podemos fazer o dobro da dose de manutenção. E aqui, salientar, então, os efeitos secundários dos beta 2 agonistas de ação rápida, que pode ser eventualmente perguntável, nomeadamente, ataque cardíaco, dia, cefaleia, nervosismo, tremor muscular e, eventualmente, também, náuseas. Depois, temos também o brometo de hipertrópio, que é um anticolimérgico que está indicado na asma moderada a grave, devendo, então, associar-se ao Saba, idealmente, nas primeiras 48 horas. Isto porquê? Porque se sabe que diminui as hospitalizações se for usado nestas primeiras 48 horas da crise. Depois, no mesmo sentido do brometo de hipertrópio, também os corticoides sistémicos, portanto, orais ou endovenosos, dos quais são exemplo a prednisolona, a metilprednisolona, da flasacorte, portanto, estes corticoides sistémicos podem, eventualmente, ser usados. E quando é que eles são usados? Nas crises de asma moderada ou grave e, sobretudo, quando estão presentes antecedentes de crises graves em que não houve melhoria com os broncodilatadores. De facto, eles previnem a própria progressão da crise e diminuem também as idas ao SU acelerando a recuperação. Portanto, ficarem com a ideia de que os corticoides sistémicos são também uma possibilidade terapêutica que, obviamente, só vamos utilizar numa asma moderada ou grave, mas que sim, eles têm bastante efeito e conseguem mesmo acelerar a recuperação da crise. Aqui, gostaria apenas de vos explicar que há vários tipos de sistema de inaladores, portanto, para que as crianças possam fazer a terapêutica e, eventualmente, isto pode ser questionado. E, portanto, quero só que tenham esta ideia que na idade pré-escolar nós usamos os inaladores pressurizados com câmara expansora, ou seja, existe a câmara expansora e depois é adaptada uma máscara colocada junto à face e, desta forma, é, então, mais fácil para a criança respirar, digamos assim, a terapêutica. Depois, nas crianças maiorzinhas, portanto, mais de 6 anos, podemos também utilizar o mesmo sistema, mas podemos também usar diretamente o pó seco. mas aqui salientar que este tipo de sistema exige uma inspiração forte, portanto, a criança já tem que conseguir fazer de forma autónoma essa inspiração para que o conteúdo seja transportado até à árvore bronquica. Quanto aos nobilizadores, estes só são usados em serviço de urgência nas situações em que é necessário administrar grandes doses de broncodilatadores, portanto, em casos graves ou, então, nos doentes incapazes de usar os inaladores. E depois, então, quando temos uma crise, os nossos principais objetivos são sempre parar o mais rapidamente possível a crise e, nomeadamente, corrigir uma hipoxémia, se for o caso, e prevenir recaídas. E, para isso, temos, então, que saber avaliar a gravidade da crise e, desta forma, vamos, então, ver de seguida como valorizar a gravidade da crise. E, nesta tabela, temos, então, de forma resumida o que devemos procurar para avaliar a crise. Portanto, desde logo, a presença de dispneia, a forma como a pessoa tem o seu discurso, o grau de alerta, frequência respiratória, se está a fazer uso dos músculos acessórios da respiração, se apresenta pieira, o pulso, se apresenta, nomeadamente, pulso paradoxal, saturação de O2 é sempre muito importante e também se tem presença de cianose. E, portanto, de salientar, acima de tudo, os sinais e sintomas, portanto, desde logo, quanto maior a taquicardia, a taquipneia, o uso dos músculos acessórios da respiração, portanto, com a presença de tiragem sub-intercostal, maior é a gravidade da crise. E, depois, também os valores de saturação de O2 são muito importantes, portanto, indicam-nos quanto à gravidade e têm mesmo uma maior correlação com a gravidade da crise. De notar que sempre que tivermos uma criança com saturações inferior a 90%, está recomendada hospitalização, portanto, internamento, independentemente da resposta à terapêutica. Por fim, trago-vos aqui o algoritmo de atuação da crise de asma que pode eventualmente ser perguntado. Eu não vou estar a explicar exaustivamente, até porque é um excelente algoritmo, explica tudo muito direitinho e, portanto, o que eu vos recomendo é que leiam com atenção e tentar perceber, sobretudo, a sequência em cada caso, ou seja, para que depois, quando vos explicarem o caso clínico, vocês consigam encaixar em que tipo de exacerbação em que estamos e, por isso, quais devem ser os vários passos a tomar. E assim terminamos a aula de Sibilência Recorrente e Asma. Espero que vos tenha sido útil e, já sabem, se tiverem alguma dúvida, podem, então, contactar-me por e-mail.